A exposição Cores, uma jornada através da percepção das emoções da artista plástica Lúcia Moreno, está sendo exposto aqui na reitoria da Universidade de Marília. E esse momento de abertura dessa exposição foi marcado por muita emoção e solidariedade. A artista Lúcia Moreno, ela trabalha muito bem as cores. Então, ela vai fazendo a composição e a sobreposição das cores de uma maneira muito interessante. Para essa exposição, por acontecer na Unimar e ter esse projeto social muito grande, a gente trouxe muito a questão da família, do amor. E quando a gente vê uma obra de arte, a ideia é que ela nos toque. Então, a percepção das cores é que traga emoções de alegria e amor para a gente. Eu estou muito, muito feliz em fazer essa exposição na Unimar. Preciso agradecer muito a Regina, Márcio, a Márcia e a Fernanda. A Unimar hoje é a maior referência para a Marília e essa região. E as minhas exposições, eu faço, é a percepção das cores e das emoções. Aí que eu crio os quadros. Muito obrigada por tudo. É uma manhã muito especial vivido aqui na Universidade de Marília. Hoje recebendo Lúcia Morena, artista clássico, que vem de São Paulo para cá, olhando para o projeto Amor de Criança, fazendo uma doação de quadros, para que isso possa retornar com receita para cada criança. Nosso sentimento é de gratidão. Mais uma vez, pela Universidade que abre o seu coração para receber o projeto Amor de Criança, para atender as necessidades de cada criança, de cada família que tem um filho, que dá um grande impacto dentro da família. Ninguém, ninguém pode desprezar a saúde e a educação. E graças a vocês que estão aí trabalhando, lutando, uns como médicos, outros como professores, ou com os amigos, que estão fazendo o que nós vimos fazer. Mas vamos com uma universidade clara, aberta, sem cortar, com tranca, nada. E vocês sabem que estão aqui, nós estamos lutando. Então, hoje a gente tem as obras da artista plástica Lúcia Moreno, sendo doadas para o projeto Amor de Criança, através do grupo de voluntariados representado aqui pelo Daniel. Essas obras, como bem a artista falou, pintadas com os pincéis do amor, da união, da solidariedade, essas obras, então, doadas para os voluntários, para definirem em coletivo, em conjunto, a melhor forma de fazer renda para o projeto, para ajudar ainda mais as crianças e seus familiares. Essa iniciativa pode servir de inspiração para tantas outras iniciativas. Então, eu quero aqui agradecer publicamente o doutor Francisco Augustino, coordenador do projeto, que prontamente aceitou, então, receber ao lado dos voluntariados esse projeto. Agradecer ao reitor, né, que sempre um grande entusiasta desse, de tantos outros projetos, mas principalmente a Lúcia Moreno e seus familiares, por, de fato, trazerem para a nossa cidade de Marília tantas cores, tanta luz e, principalmente, tanta energia que vai fazer a diferença na vida de tantas pessoas. E aí Amém.